Nao Tarobá 2ª edição, oferecimento Novo Super Mufato Express, com entrega relâmpago, você compra direto da loja, sem pagar custo dos aplicativos. Baixe já! Olá, uma excelente noite para todos vocês, uma excelente noite para todos nós. Muito obrigado pela companhia, que é sempre um motivo de orgulho para o Grupo Tarobá de Comunicação. Vamos aos destaques da edição de hoje. A ação da Polícia Militar descobre cassino clandestino em Cascavel. Agentes de apoio reivindicam o aumento do salário legal para a categoria. A gente também veio em busca de um salário melhor, porque em vista dos outros lugares, a gente é o que tem o menor base, né? Projeto de lei em Foz do Iguaçu cria 42 novas vagas nas áreas de saúde e educação. Com vendas aquecidas, dia das mães, movimento comércio de Cascavel. E ainda vamos conferir como ficam as temperaturas para esta sexta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora, o Jornal Tarobá 2ª edição está no ar. A Polícia Militar de Cascavel localizou na tarde de hoje um cassino clandestino e prendeu três pessoas suspeitas de participação em assaltos e roubos na região. De acordo com a Polícia Militar, neste endereço, no bairro Cautra, em Cascavel, funcionava um cassino clandestino. Pelo menos três pessoas já foram presas, dois com mandados de prisão em aberto e eles são suspeitos também de envolvimento em um assalto realizado na manhã de hoje no bairro Floresta, em Cascavel. Fizemos a abordagem desse local, que parece ser um cassino clandestino, tem várias mesas de jogos ali dentro. E nesse local, logo que os policiais abordaram, um indivíduo tentou sair correndo, mas foi abordado pela ação rápida dos policiais. Já foram apreendidas duas ou três armas de fogo, que a gente está verificando ali ainda. Um indivíduo estava com um colete balístico. Dois desses indivíduos foram identificados no roubo de hoje cedo, inclusive as armas utilizadas também nesse crime. A gente está em mais diligência ali porque estamos procurando um celular que foi levado lá, que a vítima disse que estaria o localizador aqui nesse local. E também dois indivíduos foram agidos da justiça, comandados de prisão, que também estão nesse local aqui. De acordo com a polícia militar, além do imóvel funcionar como um cassino, ele também era utilizado como esconderijo pelos bandidos. Agora, as investigações devem apontar-se a mais envolvidos nos crimes. É um local bem fechado, né? Ninguém nem tinha noção do que estava acontecendo aqui dentro. Mas a gente vai verificar o real motivo desse pessoal estar aqui, o proprietário, que ligação que esse proprietário tem com esses marginais, né? Isso a gente está levantando ainda. Neste primeiro momento, três pessoas foram presas. Duas são foragidas da justiça. O trio é suspeito de participação em outros crimes registrados tanto em Cascavel quanto em outras cidades da região. Além de armas, vários celulares que seriam furtados foram encontrados no imóvel. Nós estamos com vários celulares ali apreendidos que a gente vai verificar ainda quais são objetos de furto ou não. A PM teve dificuldade em encontrar um celular levado num assalto registrado na manhã de hoje no bairro Floresta. Foram realizadas buscas em plantas, casas vizinhas e até nos telhados dos imóveis. Os policiais estavam investigando, né? A equipe da P2 conseguiu detectar esse local aqui. E em contato com a vítima, a vítima estava tentando desde cedo rastrear o celular, não estava conseguindo, né? E por coincidência, agora que os policiais conseguiram chegar nesse local, a vítima conseguiu acessar o celular e está verificando que tem um desses celulares que está aqui na região, que os policiais estão procurando ainda, né? O celular deu um sinal que estaria por essa região aqui. E a Polícia Federal prendeu hoje em Curitiba a mulher suspeita de aliciar brasileiros detidos na Tailândia por tráfico de drogas. Foi cumprido na manhã de hoje em Curitiba dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva de uma mulher acusada de ser aliciadora de pessoas a serem transportadores de drogas para o exterior. A acusada, que não teve o nome divulgado, aparece em imagens de câmeras de segurança da tarde do último dia 12 de fevereiro deste ano. Acompanhado de Mariellen, de 21 anos, e Ricardo de Almeida Rosa, de 26 anos, que embarcam no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, e no dia seguinte foram presos ao desembarcarem com 9 kg de cocaína no aeroporto de Bangkok, na Tailândia. Horas depois, no mesmo aeroporto, o paranaense de Apucarana, Jordi Vilinski Befa, de 23 anos, também foi preso com mais 6 kg de cocaína. E segundo a Polícia Federal, Jordi também foi aliciado pela mulher presa nesta manhã. Além do mandado de prisão, a Polícia Federal cumpriu outros dois mandados de busca e apreensão a fim de juntar provas de quem seriam os outros aliciadores de jovens a cometerem o tráfico de drogas a países do exterior. Os três brasileiros seguem presos no país asiático. A Tailândia é um dos países onde o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte. O mesmo ocorre em outros países do sudeste asiático. A Polícia Federal examina ainda a possibilidade de requerer à Justiça Federal a extradição dos presos na Tailândia para que respondam pelos crimes praticados no Brasil. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação criminosa para o tráfico, cujas penas somadas podem alcançar os 25 anos de reclusão. O tráfico de drogas costuma fazer uma análise de risco acerca da possibilidade ou não de a carga ser interceptada e de que os criminosos sejam presos pela polícia. Nessa modalidade criminosa é comum a utilização de pessoas vulgarmente conhecidas como mulas do tráfico, geralmente jovens ou pessoas com situação de vulnerabilidade econômica, que são utilizadas para o transporte da droga. E a cobrança da comprovação da vacina contra a Covid-19 tem causado revolta de pais e alunos da União Oeste. A alegação é que mesmo com uma lista atual que proíbe a exigência em vigor, a instituição não suspendeu a solicitação. A cobrança do passaporte sanitário deixou de existir em território paranaense desde o dia 20 de abril, quando a lei que proíbe a exigência foi sancionada pelo governador Ratinho Júnior. A lei é clara, abre aspas, é proibido exigir o comprovante vacinal para a prática de qualquer ato ou acesso a qualquer espaço de uso coletivo, público ou privado, de qualquer natureza ou esfera, independentemente da capacidade de público local, fecha aspas. O texto diz também que o comprovante não é obrigatório para matrícula em escolas, universidades e instituições de instrução e ensino congêneres, públicas ou privadas. Este pai, que não quis se identificar, afirma que mesmo depois da lei em vigor, o filho acadêmico da União Oeste foi cobrado sob ameaça de trancamento da matrícula. Eles mandam por e-mail ameaçando, e o pior em tudo, eles mandam essa ameaça com cópia para vários departamentos, não é só para o aluno, eles ameaçam e ainda colocam como se estivesse se protegendo ou dizendo, não, eu estou avisando, mas estou avisando o teu professor, o teu chefe de departamento, o diretor, enfim, tudo. Até então, por não ter tomado nenhuma dose da vacina contra a Covid-19, o acadêmico, segundo o pai, se submetia semanalmente à testagem para a apresentação do resultado à universidade. Com a lei que proíbe a exigência do passaporte vacinal no Estado em vigor, o entendimento da família era de que o procedimento deixou de ser necessário. Mas, de acordo com o relato, a cobrança da universidade permaneceu. Toda semana apresentando exame de Covid-19 negativo, sem ter sintoma. A própria Secretaria de Saúde, se você for lá no posto de saúde, eles não fazem exame se você for assintomático. Se você não tiver nenhum sintoma, não faz, porque é praticamente um desperdício de tempo e de tudo para você fazer esse tipo de exame. De acordo com o artigo 5º da Constituição, nós teremos livre acesso a todos os lugares. O que não aconteceu, não está acontecendo dentro da União Oeste, é justamente isso. Eles estão, se você não apresentar esse exame negativo de Covid, você não entra. É irregularidade. O acesso, o direito à educação, são cláusulas constitucionais. Direito à educação está previsto em lei federal. Logicamente, a lei federal sobrepõe a lei estadual. Se a pessoa se sentir lesada, se a instituição cobrar o passaporte, cobrar as vacinas, a pessoa pode procurar os órgãos estatais, pode procurar a delegacia de polícia. Aí nós teremos um caso de abuso da autoridade. O reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná confirma que a cobrança do passaporte vacinal fez parte do protocolo e que, embora a lei esteja em vigor, a resolução não havia sido baixada, por entendimento de que automaticamente ela teria perdido o seu efeito. A universidade cobrou isso para o início lá do ano letivo. Então, quem já estava dentro das regras, já fluiu. E quem não cumpriu essas regras, já teve sua matrícula trancada. Então, essa questão, ela volta a ser debatida no início do próximo ano letivo, que deve ocorrer ali em setembro. Então, a universidade vai necessitar, como agora temos o decreto, de revogar essa regra existente. O reitor também manifestou que a situação apontada pelo pai não foi oficialmente informada à universidade. Eu não tenho conhecimento de nenhum aluno que tenha feito exames semanais. Então, nós tivemos os vacinados e alguns que trancaram a matrícula. Eu não tenho conhecimento de nenhum aluno que tenha entregue semanalmente o exame de Covid. Como que o nosso filho vai fazer? Entrar numa sala de aula, fazer uma prova, estudar, se ele está sendo ameaçado de ter a sua matrícula cancelada? E que ele não está doente. É isso que eu perdo tudo. Bem, depois que a nossa equipe de reportagem gravou com o reitor, ficamos sabendo que os alunos que estavam tendo que apresentar o exame negativo para Covid-19 semanalmente, ou seja, uma espécie de passaporte sanitário, receberam um e-mail da coordenação acadêmica dizendo que ainda não é oficial. Mas houve uma orientação de que não há mais necessidade de cobrança do exame PCR. Ou seja, após o questionamento da reportagem, o problema se resolveu. Reconhecer o erro já é uma virtude. Depois de queda acentuada nos casos de Covid, ao longo dos últimos meses, a média de casos voltou a subir no Paraná. O Estado registrou um aumento de 100% em relação a duas semanas. Apesar da queda em relação ao número de mortes pela doença, os dados têm preocupado, como explica a chefe da 10ª Regional de Saúde, doutora Lili Marmorin. Estamos observando como todo o Paraná. Esse já é um alerta, novamente, da Secretaria de Saúde, para que a gente volte a discutir Covid, as maneiras de proteção, de prevenção, e, principalmente, insistir na necessidade da vacinação. Ela corre dessa forma. Você vacina, a pessoa se imuniza contra as formas graves, protege contra as formas que levam para aquele quadro todo de UTI, de dificuldade e até óbitos. E, por outro lado, insistindo na necessidade de fazer a proteção com a vacina e não abandonar aquelas nossas velhas recomendações, né? O uso de máscara, a higiene das mãos. Agentes de apoio estão reivindicando para a Secretaria da Educação de Cascavel um aumento salarial. Vou conversar com a Raquel Gomes, que tem detalhes sobre isso. Excelente noite para você, Raquel. Em que pé está essa discussão agora, Raquel? Olá, Moraes, uma excelente noite para você. Muito boa noite a todos. As discussões estão se estendendo, mas, provavelmente, teremos novidades ainda neste mês, nas próximas semanas. A gente vem recebendo mensagens desses agentes de apoio que, como você disse, esperam e estão reivindicando um aumento, um reajuste salarial. Nós, inclusive, conversamos com alguns deles. E só lembrar, Moraes, que os agentes de apoio são aqueles que auxiliam as professoras em escolas e também no CEMEIS. Cascavel tem, atualmente, 455 servidores ocupando o cargo de agente de apoio, prestando serviços na rede pública de ensino, tanto nas escolas quanto no CEMEIS também. Parte deles estão agora reivindicando e querem, inclusive, entrar no plano de cargos e carreiras da Secretaria dos Profissionais de Educação, o que, atualmente, não acontece, segundo eles. A representante desse grupo, uma das agentes de apoio, é a Thais Cristina Titon. Ela conversou com a gente e contou um pouco melhor quais são as reivindicações. Vamos ouvir. Consegui entrar no plano de cargos e carreiras dos profissionais de educação, que, atualmente, a gente não faz parte. A gente também veio em busca de um salário melhor, porque, em vista dos outros lugares, a gente é o que tem o menor base. E, visando que a gente fique com as crianças 40 horas semanais, a gente tem toda essa responsabilidade de ficar com as crianças na educação infantil, porém, a gente não é reconhecido como, né? Pois é, a Thais citou para a gente alguns exemplos que eles pesquisaram na região de salários de agentes de apoio. Em Foz do Iguaçu, Toledo também foi usada como base. Ela conta um pouco melhor quais são esses salários que estão sendo reivindicados e essa diferença. E conta que já foi protocolado, inclusive, um pedido para que a Secretaria ouça esses agentes. Vamos ouvir. A gente andou dando uma olhadinha em Foz do Iguaçu, em Toledo, que o salário é em torno de 2.100, 2.300. O nosso, hoje, atualmente, para quem entra, é 1.428. A gente protocolou um documento uns quatro dias antes da pandemia e acabou, né? Ninguém sabia que ia durar tudo isso, a pandemia, e acabou ficando no esquecimento esse pedido que a gente fez, né? Então, vamos lá, Moraes. Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação aqui de Cascavel e a Secretaria nos respondeu por meio de nota. Essa nota diz o seguinte, que o referido cargo não é exigida a formação específica na área de magistério, sendo requisito apenas para a conclusão do ensino médio. E, assim, o agente de apoio não é um profissional docente, ou seja, não gosta dos mesmos direitos de um professor, como, por exemplo, o piso salarial. Segundo essa nota também da Secretaria, e apesar dessas coisas que eu citei agora, a Secretaria vem viabilizando ações para melhorar as condições salariais desses agentes de apoio ainda neste ano. Tal situação só foi possível porque até dezembro do ano passado tinha uma lei complementar que impedia o aumento de gastos. E, segundo a Secretaria, esse seria o motivo que as conversas ficaram paradas no ano passado. Mas, neste ano, as conversas continuam. Inclusive, uma comissão foi nomeada em abril. Essa comissão contando com representantes de agentes de apoio. E também, segundo essa nota, as discussões iniciarão a partir da terceira semana, agora, do mês de maio, sendo que caberá a essa comissão elaborar uma minuta do plano de cargos para que, em seguida, deverá ser encaminhada e aprovada na Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel para, aí sim, entrar em vigor. Daqui a algumas semanas, a gente vai acompanhar quais são os próximos desdobramentos dessa história, né, Moraes? Com certeza, Raquel. Vamos aguardar e acompanhar todos esses acontecimentos e esclarecer aí a população. Muito obrigado pelas suas informações. Até daqui a pouco, que eu sei que você volta. Agora, vamos dar um pulo a Foz do Iguaçu. Eu vou conversar com o Júnior Rocha porque está acontecendo. O Júnior está, inclusive, lá nesse festival. Depois, a gente vai falar, inclusive, desse festival onde você está agora, Júnior. Mas, em relação a um projeto na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, que aprovou aí um projeto para o aumento do número de cargos na educação e na saúde. Uma excelente noite para você. Aumenta a demanda, aumenta a cargo e aumenta também a fone de pagamento, claro, né, Júnior? Excelente noite para você, Júnior. Boa noite, Moraes. Boa noite, principalmente, a você de casa. Exatamente. Esse projeto, inclusive, tramitou pela Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, como foi aprovado na Câmara e agora passou para a sanção, justamente, do prefeito Chico Brasileiro. Vale ressaltar que, diante de toda essa situação, foram criados 42 cargos ligados ao magistério. Vale frisar ainda que, diante de toda essa situação, dessas criações, então, de 42 vagas para magistério aqui no município de Foz do Iguaçu, também foram criadas algumas vagas ligadas à medicina, como médico do trabalho, dentro do grupo especial saúde da família e especialidades. Inclusive, inicialmente, com duas vagas e também com jornada de 30 horas. Além desses cargos, dessas vagas, melhor dizendo, foram criadas também vagas para assistente social júnior, biólogo júnior, engenheiro civil júnior, médico da família, nutricionista, operador de computador, programador de computador, psicólogo júnior e secretário de escola júnior. Então, todos esses cargos, todas essas vagas, melhor dizendo, foram criadas e estão agora à espera, é claro, da sanção do prefeito Chico Brasileiro. Eu volto com você, Moraes, e daqui a pouquinho eu volto aqui da FIASPOP. Os portões já foram abertos, o pessoal já começou a entrar aqui, justamente no pavilhão. Certo, Júnior, muito obrigado pelas informações de momento. Acompanhe a sua performance vocal agora há pouco com o nosso Jean aí, viu? Na sua próxima entrada, vamos ver se a gente continua cantando. Muito obrigado por enquanto, viu? E olha só, no próximo bloco, o projeto de lei cria 42 ovos cargos para a área da saúde e educação de Foz do Iguaçu. Aliás, isso é uma matéria que nós acabamos de ver. Nós voltamos daqui a pouco falando de temperatura, falando de previsão do tempo. sete e quatro.